Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E falando em policiamento, uma portaria do Ministério da Justiça prevê mudanças na forma de abordagem de veículos e pessoas pelos policiais rodoviários federais. A intenção é diminuir a violência e até as mortes nos confrontos entre os agentes e a população. A partir deste mês, cada agente federal deve estar equipado com sprays de pimenta e armas que disparam choques de até 5 mil volts, conhecidas como tasers. A portaria interministerial prevê que cada policial para portar esse equipamento tem que passar por uma capacitação. E a previsão é de que até a metade do ano, cada policial já esteja capacitado e portando pelo menos um desses equipamentos. Seja o taser, seja o espargidor de pimenta, que são equipamentos menos letais. Apesar da medida afetar diretamente a Força Nacional de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal, as quais não atuam diretamente na linha de frente dos conflitos urbanos, a expectativa é de que haja uma redução de até 60% da letalidade dos confrontos entre policiais e bandidos. A avaliação é deste especialista, que acredita que a medida trará grandes avanços ao reprimir os excessos nas abordagens policiais. Grande parte também é a opinião pública hoje, o senso comum, de que polícia é para matar. E polícia não é para matar, polícia é para proteger, polícia é para pacificar. Eu acredito que curto, médio prazo, a gente vai sentir nas estatísticas a diminuição do confronto. Os policiais são preparados para atirar em pontos não letais, como braços e pernas. E além disso, a medida proíbe o disparo de alerta, antes feito quando o suspeito furava um bloqueio policial ou estava sob perseguição. Acho que as polícias também, civil e militar nos estados, deveriam também fazer esse uso do controle da arma de fogo. Já tem alguns estados que obrigam o policial a fazer um termo circunstanciado da munição que ele utilizou durante o dia, em que condições ele utilizou, para que finalidade ele utilizou, aonde ele alvejou, como é que foi alvejada a pessoa, em que circunstância isso se deu. Essa é uma forma também de você reduzir a letalidade da arma de fogo. Entretanto, os policiais continuarão a utilizar armas de fogo, mas como o último recurso. A ordem é usar as armas não letais antes disso. A tecnologia tem sido utilizada pelas forças de segurança de países europeus e será implantada em todo o país antes da Copa do Mundo de 2014. Então, vamos lá.